Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cristina Espaziano, representante estrela 3 da Avon e vim trazer pra vocês aqui a revista de moda e casa da campanha 10, é isso mesmo, campanha 10 olha aqui ó, o link não liberou, então eu consegui emprestado com uma colega minha do meu setor que recebeu na entrega de ontem, do dia 2 de fevereiro, eu não recebi as revistas da campanha 10 apesar de eu ser 3 estrelas, mas a minha colega que é 2 estrelas recebeu, não sei por qual motivo mas aí eu pedi, ela me emprestou e eu vim trazer aqui pra vocês tudo que tem de novo nessa campanha espero que vocês gostem, já deixa um like, já deixa a inscrição ativa, se você não tá inscrito ativa o sininho e vamos ver o que tem de bom nessa revista, e antes de mais nada eu quero agradecer a minha amiga Lourdes, daqui do meu setor, que me emprestou as 3 revistas pra eu poder gravar aqui pra vocês tá bom? Então conto com vocês aqui, tá bom? Vamos ver o que tem de bom aqui? Curioso, né? Vou comentar o que eu vi de bom aqui, tá? Espero que vocês gostem dos comentários e compartilhem esse vídeo pra todo mundo, tá? Vamos lá! Pessoal, vamos ver agora a revista Moda e Casa da campanha 10, tá? Vamos ver o que tem de bom aqui, ó, de cara eu achei bem bonita essa capa, ó, com os destaques dessa campanha 10 na Moda e Casa que é esse produto aqui que eu não sei o que que é, mas a gente vai descobrir já já esse aqui a gente já sabe que é um massageador facial e aqui a nova vitamina vitamina não, novo hidratante antioxidante com vitamina C ó, vamos ver o que tem de bom aqui aqui tem um índice pra você se localizar melhor e achar mais rápido algumas linhas, né? alguma parte exclusiva específica da revista, facilita bastante esse índice às vezes você quer procurar alguma coisa específica e aí você vem no índice pra você ir pelo menos na mesma rapidinho e direto na página que você quer aqui de cara, ó, passo a passo agora é descomplicado, tá? vamos ver o que tem de bom aqui, hein? ó, isso aqui é uma esponja de silicone provavelmente pro rosto, ó, ela é toda em silicone pode pôr cerdas grandes, ó para uma massagem revigorante insira o sabonete facial aqui no meio favorito na parte interna da esponja ou seja, se você tiver sabonete em barra ou o próprio sabonete, né? esse aqui em gel, você pode colocar aqui acho que é mais sabonete líquido, tá, gente? só comprando pra saber como é que é a estrutura aqui do meio pra poder ter certeza mas ele é legal, ó ele vem com esse formato, vem com a textura aqui no nos dois lados do desse peixinho, né? que parece um peixinho tem cerdas pequenas e cerdas grandes ó, você pode escolher qual delas você quer passar no seu rosto interessante, hein? é uma esponja de limpeza facial legal interessante essa novidade vale a pena experimentar se você comprar pra usar esse aqui depois comenta pra gente o que você achou massageador dois em um, ó use a cabeça maior para massagear o rosto todo e a vibração de alta frequência e use a cabeça menor para ativar a circulação na região dos olhos ou seja, na bolsinha onde a gente fica com olheira legal isso aqui, isso aqui deve ser vibratório acho que é isso na hora que tá vibrando lá e você passa nessa região que aqui é bastante vascularizado interessante bem, bem diferente vamos prosseguir aqui, ó essa escova aqui, ó é muito boa muito boa essa escova tá? aqui normal ó, mais um massageador corporal elétrico ó, esse aqui é elétrico tá? vem com vem com esses dois acessórios aqui que você pode trocar provavelmente ou encaixar em cima não sei acho que é pra encaixar em cima não tenho certeza só vendo ao vivo e a cores mas parece ser bem interessante né? pra relaxar o ombro, né? onde se sente dor ó essa escova aqui todo mundo já conhece essa escova aqui é muito boa pra quem gosta de fazer o cabelo com um liso mais natural com um ondulado um pouco natural essa aqui é muito boa uma escova 3 em 1 ela seca alisa e modela já faz tempo que ela tá vindo no catálogo ela é muito boa aqui são os modeladores de vários modelos tipos diferentes pra quem gosta desse tipo de produto eu particularmente não uso esses produtos porque até na revista da Avon só vem numeração geralmente até 44 e 46 no máximo 48 quando vem mas como a numeração é muito pequena pro meu tamanho eu não costumo comprar inclusive eu já comprei uma vez aquela cinta ali ó vou até mostrar aqui que passou direto esqueci de falar eu já comprei uma cinta que é tipo essa daqui só que tinha esse tom de preto com amarelo era hot fit na época não serviu pra mim eu peguei o tamanho GG e a cinta nem fechava em mim então eu tive que devolver então por isso que é bom consultar aquela tabelinha de medidas pra eu ter uma noção se vai servir ou não em você ou na cliente né esse suporte aqui eu tenho ó vou mostrar pra vocês ó ele é esse aqui ó não sei se vocês vão conseguir ver bem ele vem assim cheio de ventosazinha e ele é todo maleável ó você pode fazer prender na parede prender na mesa ele vem com esse suporte aqui pro celular ó ele é bem legalzinho tá ele é bem bonzinho eu gosto dele não tô usando ele agora porque eu quis usar o outro tá mas esse aqui eu acho ele de melhor qualidade do que o outro que é o preto com aquele cabo comprido tá porque aquele cabo comprido é mais duro que esse pra mexer esse aqui ele é mais maleável eu acho mais fácil de mexer mas tudo bem vamos lá aqui estão as mesmas coisas de sempre né vou passar mais ligeiro aqui pra não perder muito tempo e aí o que vocês estão achando do que vocês estão vendo nessa moda aí casa da campanha 10 estão gostando você que tá aqui no canal que chegou agora e não é inscrito aproveita já se inscreve no canal ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo aqui do canal tá e deixa o seu like sempre antes do comecinho do vídeo porque isso ajuda bastante o canal a ser divulgado pra todo mundo pelo youtube que aí ele vai recomendar esses meus vídeos pra todo mundo no youtube que gosta desse tipo de conteúdo e outra né tem uma novidade aqui no canal se você ainda não prestou atenção e não viu eu ativei no meu canal agora um clube de membros que você tem ali o botão seja membro você pode se tornar um membro do clube de membros do meu canal onde você vai ter benefícios exclusivos como um grupo de whatsapp exclusivo pra quem for parte do clube de membros apenas se você quiser ter um contato mais diário e atual né no tempo real comigo só quem for fizer parte do clube de membros do meu canal do youtube basta fazer assinatura o valor é um valor bem tranquilo pra todo mundo com alguns benefícios exclusivos só pra membro né vim a fazer parte e vamos nos conhecer mais de perto conversar trocar ideias trocar dúvidas só quem fizer parte do meu clube de membros é que vai ter acesso a esse whatsapp esse grupo específico e outros benefícios também tá conto com vocês e compartilha aí pra todo mundo se você quiser só a fazer assinatura e começar a usufruir dos benefícios aqui ó vocês estão vendo linha Vita Home todo mundo conhece é a linha de aromatizante de ambiente tem esse formato de sachê pra você botar nas gavetas cada sachêzinho desse é uma unidade tá então aqui é venda o valor individual de cada sachê eu já vendi desse mas não sei como é que ele é deve ser um paninho com cheiro da fragrância eu acho que esse aqui é mais interessante porque é um difusor você põe os palitinhos que ele vem junto e você põe em qualquer lugar da sua casa que você queira os aromas e a tua casa fica perfumada fora que tem aquele outro né que eu passei direto aqui ó já passou que é o spray é aquele spray tá já passou aqui não vou voltar pra senão vai ficar muito longo esse vídeo muito bom aquele de spray tá que é o de rosa e maçã rosa e maçã muito bom e baunilha maravilhoso aqui também pra cozinha coleção vermelhos esses dois potes são ótimos gente, vale a pena esses potes não tá caro não dois potes por quarenta e poucos reais tá barato sai menos de sai vinte e poucos cada um ó você que gosta de cozinhar no microondas olha essas panelinhas que prática não precisa ser muito grande pra microondas e olha o preço o preço tá ótimo olha aqui o preço tá muito bom vocês estão conseguindo ver vou botar aqui pra vocês verem com melhor detalhes aqui tá bem legal esse cortador de alimentos aqui tá muito interessante vem com esse tudo de peça aqui um, dois, três, quatro lâminas diferentes você pode usar pra vários tipos de cortes esse aqui é ótimo pra batata frita esse aqui deve ser ótimo pra cortar a maçã entendeu bem legal olha os copos da coca cola olha os copos da coca cola bem bonitinhos já faz sempre que vem forma pra hambúrguer vamos ver aqui esses talheres aqui é colher Disney e escumadeira são de plástico tá gente mas são da linha Disney com a mãozinha do Mickey e da Minnie muito bonitinho né e tem essa linha toda de facas pra cozinha tá barato R$ 9,99 cada cada faca então tá caro não quem gosta de ter todas as facas tá com preço ótimo fazer a coleção completa até as colheres estão com promoção olha aqui até as colheres então promoção aqui nós temos deixa eu ver aqui isso aqui também é interessante pra você quando for tirar alguma fritura do óleo se você não quiser usar uma escumadeira de metal você pode usar isso aqui pra usar quando for fritar pastel quiser tirar batata batata eu já acho pequeno isso aqui pra tirar batata prefiro que isso aqui seja pra você tirar sei lá um bife milanesa que você vai fritar e quer tirar ele inteiro acho mais prático pra isso ó quem usa muito esse galão ó essa bomba aqui deve ser bem prática pra você usar no galão pra não ter que ficar virando o galão e aqui os demais que a gente já conhece né são produtos que já vem bastante ó essa garrafa aqui achei que ficou bem bonita essa garrafa e tá com preço progressivo ó uma unidade R$ 26,99 e levando duas você paga com R$ 4 de desconto em cada uma então pra quem gosta essas garrafas são muito boas tá gente vou até mostrar a minha pra vocês que é de outra cor a minha é essa daqui ó não sei se vocês vão conseguir ver ó deixa eu mostrar aqui me levantar pra vocês verem a minha é essa daqui ó ela é muito boa tá resistente vale a pena ops desculpa que balançou tá gente eu molhei aqui ó não podia ter molhado a revista droga continuar aqui ó os potinhos esses potinhos aqui o pessoal usa bastante sabe pra quê pra botar temperos é um kit com três mini potes ó tá barato dois por dez e pouco é bom pra botar os temperos ou às vezes alguma coisa que você faz e sobra bem pouquinho né e é um pote com tampinha de rosca então é bem legal ó essas esse kit de três de três potes também tá muito barato ó tá muito bom ó sessenta reais por três potes olha eles aqui ó um em cima do outro é um de um litro e vinte um litro e duzentos dois litros e duzentos três e seiscentos ou seja esse aqui ó esse rosa dá tranquilamente pra você fazer um sorvetão e botar nele e dar sobre espaço esse aqui dá tranquilo ó um litro e duzentos eu faço uma receita de sorvete que com certeza caberia fácil fácil aqui nesse enchendo até o topo se bobear ele ia passar da quantidade ó esses utensílios aqui ó eu tenho essa essa espatulazinha aqui ela é ótima pra raspar lata porque ela é pequenininha e ela é toda de silicone é de boa qualidade tá baratíssimo isso aqui gente muito bom ter isso aqui na tua cozinha as demais eu não comprei mas também são pequenas porque eu já vi em alguns vídeos que o pessoal que comprou de outras cores que já vieram essas aqui são cores novas são tamanhos pequenos são de essa aqui é silicone essa aqui é silicone e essa aqui também essa aqui eu acho que é é plástico com silicone nas pontas é que é silicone aqui é plástico tá essa aqui eu lembro que ela tem silicone na ponta mas é muito boa pra raspar lata sabe qualquer tipo de lata que você queira raspar leite condensado creme de leite sei lá atum é prático vale a pena e aqui ó o porta pão porta torrada também dá pra comprar os dois juntos ó sai mais barato do que comprar ó cada um separado as vezes você quer só um e uma colega sua quer só o outro vocês podem comprar junta porque aí vão pagar mais barato nos dois mas sai por 20 reais cada um ó que beleza sai mais barato esse daqui ó então vale a pena que o preço dele é 35 né que é o de pão então comprando os dois sai bem mais barato e aqui ó prosseguindo essa linha coleção rose gold pessoal já vi vários vídeos no youtube pessoal compartilhando nos grupos essa linha de potes rose gold está lindíssima preço justíssimo olha aqui gente 19,99 qualquer um desses três potes aqui de um litro ó um quilo 600 gramas um quilo e 400 e os demais aqui que são os maiores ó 39 vale a pena mais você tentar comprar o kit completo consulta com a sua representante que você pode talvez comprar o kit completo com preço bem especial né em vez de comprar só um ou outro se você quiser trocar toda a sua linha da sua cozinha renovar tudo fica lindo olha lindíssima e de alta qualidade porque é da linha inova wear aqui nós temos ó aquela kit de assadeiras de vidro com tampa tampa de acho que é uma tampa de plástico ou de silicone eu não tenho certeza tá é de plástico tá mas deve ser um plástico bem reforçado porque fecha certinho e é bem reforçada aqui eu tenho ó força e beleza da coleção com cactos ó pra quem gosta de cactos em tudo a Juliette ama cactos olha aí tendência da Juliette ó necessaire escova bem legal essa escova hein quadradona grandona bolsa necessaire de cores aqui ó bem legal pra quem gosta ó tem mais linha de cactos ó camisolinha máscara pra dormir um hobbizinho esse hobb eu achei meio caro hein e ele é todo de é tipo um sitinzinho mas não é setin é um poliéster ou seja deve ser bem fininho ó dá pra ver que ele é um pouquinho transparente ó capa de almofada olha que linda essas capinhas pra quem gosta de decorar a casa ó calcinha sutiã aí eu já acho que é muito baixinha essa cintura olha a caneca que graça essa caneca tá linda essas duas canecas tem uma coleção lotada de cactos vocês estão vendo tem desde roupa pra dormir tem linha de cozinha tem a linha de acessórios olha aqui bolsa térmica coleção cactos essa bolsa tá muito fofa também olha a marmita o porta talheres legal né e aqui a marmita ela é assim ela vem com três vem com duas divisões uma marmita embaixo da marmita em cima tem a abertura na tampa pra quando você quiser aquecer no micro-ondas e tem essas travas aqui que juntam os dois potes aqui juntinhos tá bem legal também essa marmita e olha essa outra aqui ó pra você colocar biscoitos e gulosei mas ó tá bonitinho esse pote gente muito bonitinho olha os copos quem gosta de ter tudo temático na sua casa na sua cozinha aproveita ó essa linha cactos é novidade só tem na Avon não tem outro lugar olha essas travessas aqui ó é o jogo de duas travessas essas duas aqui tão lindas ó dois litros e um litro gente isso aqui cabe muita coisa dentro hein dá pra botar arroz feijão uma sobremesa quem sabe né nessa aqui que é mais funda ali dá pra servir algum tipo de carne assada sei lá e aí tem também o lançamento aqui ó dessa linha jarra cristalina coleção cactos também ó tem tudo tem tudo tem tudo do cacto gente pra quem ama cactos tá um prato cheio ó e vem esses copos aqui que são copo cristalina coleção de cactos também tem a ver com a linha de cactos um tom bem bonito um tom de azul e é isso aí pessoal essa aqui foi a revista de moda e casa da campanha 10 se você curtiu o que você viu aqui comenta aí o que você gostou mais dessa revista já deixa aquele like uma bota bastante like aí que o vídeo vai ser indicado pra todo mundo e comenta o que vocês estão achando das novidades de moda e casa e o que você pretende comprar dessa revista aqui pra garantir não só a sua pronta entrega ou pra você mesmo né e pra poder mostrar pros seus clientes que os produtos são muito bons tá então obrigada por ficar aqui comigo agradeço vocês que estão aqui comigo até agora desculpa se o vídeo ficou um pouquinho longo mas pra comentar não tem como tá obrigada e até o próximo vídeo aguardem em breve vídeo da campanha 11 vamos ver o que vai vir por aí tá todo mundo ansioso hein um beijo tchau até o próximo vídeo tchau olha espia repara tá tudo diferente tá bom tá bom na pele a gente sente na boca na tela brilhando e diferente olha